E agora para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Sr. Deputado Luís Ferreira, Sr. Deputado André Silva, concordamos em absoluto com aquilo que disseram e registramos também, portanto, o entendimento que fazem e que é semelhante ao que o Bloco faz em relação a esta problemática da gestão do Ciresp e, evidentemente, concordamos também com a análise que foi feita relativamente à origem do Ciresp e ao negócio que é este sistema de comunicações tão crucial para Portugal. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, mais uma vez, esta questão e aquilo que estamos a debater aqui hoje não tem a ver com Pedrógon Grande. Tem a ver com todas as situações que relatámos, que exemplificámos, que existem nas várias notícias ao longo dos tempos de vários anos, são os vários problemas que o Ciresp tem revelado ao longo dos tempos e ao longo da última década. A avaliação que a Comissão Técnica Independente fará em relação aos acontecimentos de Pedrógon Grande é muito importante e deverá trazer consequências, evidentemente. Agora, este projeto que o Bloco de Esquerda aqui traz não tem a ver só com a tragédia de Pedrógon Grande, tem a ver com todos os problemas que se têm revelado nos últimos anos em vários contextos, em vários incêndios florestais ou não, dos quais Pedrógon Grande foi de facto mais um. Consideramos sempre que a segurança e a proteção da população não pode ficar refém de negócios e não pode ficar refém de estimativas financeiras. Se tivéssemos realmente em conta os custos financeiros e o interesse do Estado, o interesse público, o Ciresp não teria custado ao Estado mais 5 vezes aquilo que deveria ter custado. Não teria custado ao Estado cerca de 500 milhões de euros em vez de 100 milhões de euros. Teria custado 5 vezes menos. E não é de agora que o Bloco de Esquerda se preocupa com estas questões e não é de agora que o Bloco de Esquerda fala nestes problemas do Ciresp e na necessidade da gestão passar das mãos dos privados para a gestão pública. Senhor Deputado Telmo Correia, depois de Pedrógon, e sabemos que tragédias destas podem acontecer no futuro e é provável que aconteceram no futuro cada vez mais, não tirar nenhum tipo de consequência é que seria realmente dramático. Por isso apresentamos agora este projeto. E senhor Deputado, o senhor Secretário de Estado da Administração Interna, Fernando Alexandre, que defende também a gestão pública e que defende o Ciresp nas mãos públicas, também foi do Governo PSD e CDS, também foi do CDS. E trata-se precisamente, como o senhor Deputado bem disse, trata-se precisamente, como o senhor Deputado bem disse, de uma questão de ser mal gerido ou bem gerido. E de facto tem sido mal gerido nas mãos dos privados. Senhor Deputado, a direita e o senhor Deputado esbracejou sobre todos os temas para que tudo fique na mesma e, na verdade, para não se mexer mais uma vez nos negócios e nos lucros dos privados. Muito bem.